Fala galera, aqui quem? Falou, Vagabos Manos, trazendo mais um vídeo para vocês. E manos, no vídeo de hoje é quinta-feira, vai ser treino do Agorixada, no vídeo de hoje, é, é, eu já falei isso. Manos, tô aqui com o Optane, com a Chakra, mano, fazia tempo que eu não usava essa Chakra, mano. Manos, eu selecionei aqui esses três treininhos aqui, mano, esse treino aqui do Victor, P. Vista 2015, Redirects, Dunks, Wild Rects, acho que eu já fiz um treino desse cara aqui, mano, esse nick eu me lembro um pouquinho, mano. O Jamie, Consistency do Jamie, não sei assim que se fala, Jamie, Rami, sei lá, do Jamie, e o Paravagavos aqui do Diogo, MS, né, manos. Então é isso aí, vamos começar aqui primeiro pelo treino do Victor, vamos dar um playzinho aqui, tem sete niveizinhos. É no Utopia, Colision, Colision, né, tem que falar bem Colision mesmo, errei, já errei aqui o Redirect, mas a gente tenta... Ó, golaço, nossa, deixa eu rever esse replay, gostei do gol, mano. Pra ser... eu fiz meio que um... ó, ah, foi legalzinho, foi legalzinho, foi legalzinho. Vamos ver, a bola vai vir aqui, a gente só pula e tenta acertar um pouco, hein. Ah, isso aqui não é tão fácil assim não, ó, a bola vai vir bem rápido até. Vem aqui até e... não, não, até achei que ia no canto, mas não foi, não. Ó, foi, foi, ó, até que foi rápido, achei que ia demorar um pouquinho. Ó, ó, nossa, que golaço, jamais que ia fazer isso em partida, jamais, golaço. Tô com o bannerzinho de champion aqui, né, vai dar sorte, vai dar sorte. Vamos ver se aqui vai vir mais ou menos aqui, a gente vai... Nossa, quase, mano, sério, quase que eu fiz. Ah, errei. Tentei fazer uma parada meio louca, não deu muito certo, fazer o simples mesmo. Só, só acelerar e tocar. Vamos ver a bola vir retinho, é. A gente toca e vai lá e faz o dunk na câmera do carro, porque a gente faz assim mesmo. Ah, errei, errei. Errei. Fazer a câmera da bola, do carro, da bola, do carro, aí. Foi, foi, foi de segunda, dunkzinho de buenas, né. Vamos ver a bola, agora vai ser um dunk, né. Vamos ver a minha, às vezes a... Aí, de primeira, de primeira, não foi lá essas coisas, mas foi eficiente. E de primeira, mas eu gosto de fazer de primeira, porque... Reflete que seria numa partida, ó, já vamos levar pra parede. Essa bola tá mansinha pra nós levar pra parede. Mansinha, já errei, já errei. Vamos tentar fazer o... Ah, beleza então. Beleza então. O jogo não quer que a bola entre, né. A gente leva aqui. Hum, errei. Foi muito pra frente. Tinha que ter esperado um pouquinho pra conseguir fazer o... O dunkzinho ali. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos agora pra última, né. Já pra última fasezinha do treino. Vai ser o outro. Esse aqui é o Cine, esse aqui é o Cine. A bola veio mais rápido. Du! Ah, errei. Muito feio. Muito feio. Treino de Cine eu acho bacana, né. Errei de novo. O que que tava com o dezeno? Cine, me lembro que uma vez eu não conseguia fazer Cine, cara. De jeito nenhum, aí. Não! Ah, achei que eu tinha o Jump e o Reset, mano. Ah, seria da hora se eu tivesse. Mas eu não ia ter feito do mesmo jeito. Aí, agora foi. Ó, foi rápido. Cento e dezenove. Não. Cento e nove. Cento e sete. Quase, quase. Quase. Cento e dezenove nunca que ia ser, né. Tem que ser muito forte pra ser cento e dezenove. Beleza, mano. Fizemos aqui o treino Stryker do Victor, né. Então, a gente vai aqui pro próximo treino. Vamos lá, vamos lá. Consta o Training Favorites. Vamos aqui para o próximo treino aqui do Jamie. Jamie Consistence. Vinte. Esse aqui tem vinte, mano. Tem bastante níveis aí nesse treino. Vamos ver. Esse aqui parece que é um Dunk, é isso? É um Dunk. Vamos lá. Du! Não, mano. Como é que eu consigo tocar pro lado, cara? Tem essa façinha de tocar pro lado. Aí, foi pra baixo. Melhor tocar pra baixo no gol do que direitinho assim pro lado, né. Direct. Vamos ver. Subi, 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 subi. Aí, errei. Errei a bola. Tem que ir rápida. Tem que subir bastante aqui. Uh! Ah, sério? Quase. Vamos lá. Subi, 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 subi. Tá, mano. De novo, quase. Du! 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 Falei que não ia ser fácil. Tu! Foi! Ah, não, mano. Não tá entrando. Aí. Aí, final. Essa aqui demorou, hein. Demorei. Fazer essa fazinha. Olha, é dificinho, mano. Tem que subir bem rápido. Eu achei difícil. Tem que subir bem rápido. Pegar bem em cima pra bola cair bastante. Nice, nice. Vamos lá. Subi aqui. Isso aqui a gente só vai conduzindo a bola. De... Buenas. De primeira. Fiz de primeira. Mano, eu vou estar atualizando minha câmera aí na descrição. Já que eu mudei de câmera aí. Na real, eu tô mudando muito. É sério, muito. Tô testando várias câmeras. Vou ver se que eu não é direct. Tem que... Tá, tá. Entendi. Tem que ir um pouco pra esquerda. Pular aqui. Ah, quase. Ah, não. Não, 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 não. Fui reto e girei o carrinho pra trás. E golo. Vamos ver. A bola vem reta. Isso. Aqui a gente domina. Dá o toque. Toca de novo. E não dá mais. Fui muito rápido. Deve ter segurado um pouquinho o meu carro. Segurado um pouquinho o meu... Tipo assim. É, mano. Tipo assim. Antes eu devia ter feito isso. Dado uma segurada no carro. Tipo, ó. Eu toquei. Eu sabia que a bola... Ó, já dei uma segurada. Ó, gostei do gol. Foi bonito. Vamos ver. A bola vem aqui. A gente toca assim. Vai pro cine. Sai aqui. E faz. É. É. Fizemos. Fizemos. Não foi bonito, né? Mas fizemos. Vamos ver se que vai ser um dunk na famosa rebote. Vamos na câmera do carro aqui. Só de zoeira. Como que eu tenho... Como que eu consigo chutar pro lado? A bola tá reta do gol. Chuto pro lado. Ah, eu sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda mesmo. Aí, foi. Foi. Foi, foi, foi. Foi, boludo. Por que eu sempre me lembro dessa música quando eu falo? Não foi, mano. Não sei, né? Um pouco rápido esse redirect. Subi aqui, ó. Toca pra... Ah, quase. Quase. Tem que subir bem mais rápido. Tocar pra baixo. Mano. Aí. Foi. 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 De terceira? Quarta? Quinta? Não. Acho que foi quarta. Acho que foi quarta. Toque pra baixo. Nice. Goal. Escreve o redirect. A gente pula aqui. Toca. Ah, achei que é lá no... Pô, se fosse no ângulo ia ser maroto, hein? Mas foi rápido, hein? 130. 120. 120. Foi bem rápido, mano. Mas foi no meio do gol. É defensável até pro goleiro, né? Ah, não bate no... Ah, tá de zoeira. Achei que ia bater no teto. Trolei. Achei que ia bater no teto. Tô que subir bastante aqui. Tocai. E pegar... Não. Não dá pra pegar no deck, não. Exagerei um pouquinho na dose. Errei. Subir um pouco pro lado. Ó, foi direto. Foi Diretovski. Diretovski, mano. Vamos lá. Só bora. Vamos lá. Isso aqui vai ser a condução de novo? É, vai ser uma outra condução. Tá, já errei. Já errei. Já errei. Vamos ver. Do que se trata. Errei de novo. Tem que vir aqui do ponto só e reto, mano. O negócio é manter a calma. E reto assim. E fazer o... Ah, se eu completasse o rebote ia ser bonito. Iria, né? Pena que não foi. Pena que não... Tá, agora foi. É, já deixei escapar do carro, mas foi. Foi, foi a conduçãozinha aqui. De buenas. Vamos ver. Esse aqui vai ser uns... Vamos pro ceiling. Vamos pro ceiling. Vamos pro ceiling. E de... Aê. Não caiu no chão. Meus ceilings tão fracos hoje, hein? Tô fraco no teto hoje. Tô dando um chutinho bem bostinho. Ó, esse aqui foi bem ruizinho. Vai ser outro dunk, mano. A gente já sobe aqui, ó. Na câmera do carro. Porque a gente é muito louco. Não. Não tem como. Não tem como. Tem que ser na câmera da bola. Aí, ó. Tem que ser na câmera da bola. Câmera da bola é o segredo pra fazer dunk aéreo e gol. Câmera do carro não funciona, né? Tuf. Pra baixo. Ó, sobe aqui. Hum, essa bala é bem rápida, hein? Tem que subir bem rápido. Aqui tô... Ih, erramos. Tem que vir um pouquinho. Ah. Tem que vir um pouquinho pro lado. Tá dando uma subida. Foi? Nossa. Nice. Nice. O primeiro... O primeiro chute que eu dei direitinho pro gol deu certo. Só precisa... Ah, não bate. Por que eu acho que bate no teto, mano? Eu tenho... Eu tô... Desconfio muito do teto. Cê é louco. Eu sempre acho que vai bater e não bate. Tá. Aí, misclick. Misclick. Aquele gol ia entrar, né? Mas... Cês tão ligado. Cês tão... Aí, ó. Aí, foi. Esse foi bem mais bonito que o de antes, ó. E não demorou nem aqui 10 segundos a mais. Esse aqui foi mais bonito. Ó, dei um toquezinho. E... Tei. Completei. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Não. Não. Também não. Jamais, né? Vagabre. Não sonha. Não sonha muito. Não sonha demais. Ah. Esse treino aqui eu gosto, mano. A bala vem de longe, vem rápida e alta. Tem que subir bem rápido pra você tacar pra baixo, mano. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu adoro. Foi? Não. É óbvio que não. Tem que ter um travessão antes do gol. Quase. Ó, agora foi. Nice. Nice. Foi bonito. Foi bonito. O... Tei. Nice. Nice, Chavesky. Thanks. Thanks so much. Aí, aí, aí. A bala vem um pouquinho rápido. Vamos subir aqui, ó. Tuf. Não. Não. Tei. Quase peguei o dunk, mano. Você é louco. Errei também, mano. Tô errando até o... Tudo que tem pra errar. Tô errando o... Golaço. Não. Ia ser muito lindo. Mano, ia ser muito lindo. Eu dei um dunk muito maroto. Ia entrar, né? Se tivesse um segundo a mais, eu ia fazer esse gol. Não, agora não faz. Ih, misclick. Misclick. O backflip básico. Errei. Opa. Aí. Foi. Foi. Consegui dar um toquezinho, ó. E... Completei. Boa. Boa vaga. Boa vagabes. Boa vagabes. Vamos ver. A bola vem e já tá caindo a condução. Nossa, meu carro deu uma travada. Meu carro deu uma travada muito louca ali, mano. Não sei o que foi isso, né? Mas tudo bem. Aí, errei. Eu gostei desse meu rastro. Eu gostei, eu gostei. Isso aqui vai ser um deck. A gente já vem aqui, ó. Pega de prim... Quase. Não sou bom pra fazer essas lidas de... De backboard, assim. Muito ligeiro. Aê, mano. Não batendo... Eu já achei que eu bater no travessão e ia ficar na linha. Eu já ia pistolar. Já ia pistolar. Vou ver a bola vem aqui, a gente sobe na parede. Sobe aqui. Não. Joguei reto. Não, também. Tem que vir um pouquinho mais rápido. Abri aqui. Quase, quase. Só joguei um pouquinho alto. O que eu fiz agora? I don't believe it. Ih, tô apavorando, hein? Tô apavorando, hein? Aê. Tô apavorando nada. Errei duas ali, mas esse aqui foi... Ó, gostei dessa fasezinha. Subi, ó, hein? Tic. Tic-tac. Tic-tac. Beleza, mano. Fiz uns 20% aqui. Treino Striker do... Foi de quem mesmo? Do Jammer, né? Do Rammer aqui. Rammer Consistence. E agora vamos aqui fazer o... Do Jogo MS para vagar os 10 fazinhas. Vamos lá. Back with Park. Vamos... Ih, mano. Já começa... Aí, começa o novo dragzinho. Já, 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 já tô... Já tô acostumado, mano. Ah, e 0 segundos. Não pode deixar... Aí. Não deixei cair. Quando vi que tinha 0 segundos... O Mark tem que fazer o dunk e não podia deixar cair, né? Mano! Agora que eu vi o meu carro, ele é rosa e no replay ele tá no time azul. Ua... Olha isso. Ua... Ah, só agora que eu fui perceber isso. Sério? Ah, não, mano. Nossa. Não, não, não. Não creio numa coisa dessas. Até fiquei emocionado aqui, mano. Tá bugado ou o quê? Porque eu tô no time red. Tô fazendo o gol do time red. Orange, quer dizer. É, tá meio bugadinho, né? Só acho. Tá meio bugado. Calma aí. Opa. Toca aqui. Aí. Aí. Nossa. Quase que não foi. Mano, ó. Deixa eu ver esse replay. Ó, eu tô no time blue no replay. E, na real, eu tô fazendo gol no gol laranja. Então, eu devia estar com o carro do time blue. Mas eu tô com a cor do time... Ah, sei lá. Buguei. 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 Ah, jamais que alguém vai fazer essa leitura de... De... Que louco. Quase. Quase. Foi em cima. Mano do céu. Só agora... Aí. Só agora que eu fui perceber essa parada do... Do carro, mano. Eu não tinha visto antes. Sobe, sobe, sobe. Toca pra baixo. Não tocou. Tinha que tinha tocado. Filho de brilhado. Ah, mano. O que eu tô fazendo? Tenho que subir retinho assim e só gingar pra... Não. Retinho. Não, tá bem. Ih. 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 Ah. Ai. Aí. 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 Bonito. 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 Consideravelmente bonito. Possivelmente. Consideravelmente possível. Uma bonita lesa de gol bonito. Opa. Vamos lá. Aê, mano. Acertei o primeiro toque. Agora é só tocar de volta. Quando acerto... O mais difícil de acertar esses gols assim é o primeiro toquezinho, ó. Você acerta direito esse primeiro toque aí. É bem mais fácil de fazer o dunk. Porque a bola já tá mais leve, assim. Mais de boa. Tem que subir aqui na parede. Vamos ver. Tem que subir aqui. Nossa. Que merda que eu fiz. Tá, entendi, mano. A gente tem que subir, tipo, dar um toque assim, ó. E pegar o dunk. Mas foi direto. Então, né. Fazer o quê? Foi direto, né. A gente não manda no trem. Opa, a gente já sabe aqui. Hum... Vamos ver. Ai. Ó. Imagina. Opa. Miss click. Miss click. Ó. Calculado. Calculated, mano. Esse miss click. Quem achou que não foi calculado mentiu, mano. Muito calculado. Muito calculado. Nice. Pera aí. Pera aí. Ah, o gol... Ah. Tem que fazer gol atrás. Tá. Tá. Entendi. Entendi. Bola sobe. A gente vem aqui, sobe. Ó e... Do. Não. Então, você vai dar dois toques? Deixa eu pôr um shoot dois toques. Vai dar um toquezinho fraco. Dunk. Ah. Ia ser bonito. Ia ser bonito. Mas não foi. Nem entrou. Então. Aí. Dois toquezinhos. O negócio é dar toquezinho fraco aí. Completo. De boas. De boas. Ah, mano. Fiquei... Mano, o carrinho roxo aqui me bugou. Sério. Tá, tá, tá trollado esse... Aí. Travessão. Aqui não é difícil, não. Vem aqui. Ui. Quase que eu errei. É, eu gosto desses gols que baixam entre elas e são e enter. Mano, nice. É isso aí, mano. Nós completamos aqui outro striker todo de aero redirects, mano. Esse que foi do Diogo, né? Então valeu aí, mano, quem fez os treinos, mano. Valeu ao Victor Pevista 2015, que fez o redirects Dunks Wild Rags. Ao Rami, né? Que fez o Jami, que fez o Jami Consistence. E ao Diogo MS, que fez o Paravagabas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Lembra aí, se você tem um treino aí, deixa o código aí na descrição. Que eu poderei trazer aí no próximo vídeo de treinos da Gorixada, beleza? Então é isso, galera. Eu gostei muito desses treinos. Lembrando que o código deles estará na descrição desse vídeo, beleza? Pra você desfrutar dos melhores treinos BR. E é isso, galera. Obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.